Hoje é dia de sabatina. Lá no Senado, mais precisamente na Comissão de Assuntos Econômicos, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele está lá sendo alvo do escrutínio dos senadores. E agora há pouco ele deu uma declaração importante, dizendo que, olha, quem esperava um jogo, um BBB, uma briga, uma treta entre eu e o Roberto Campos Neto, se enganou. Matheus, coloca por gentileza aí o Gabriel Galípolo. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show, com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. A minha relação com o presidente é a melhor possível, com o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Então, eu sinto não poder corroborar com uma ideia eventual de que poderia existir algum tipo de polarização ali, da minha parte, da minha parte sem... E até me ressinto aqui, faço uma meia-culpa, gostaria de, dentro das minhas funções, ter colaborado para que essa relação entre o Banco Central e o próprio governo executivo fosse melhor ainda do que ela tem sido do ponto de vista institucional, ela tem sido perfeita, acho que não tem tido nada de um tipo de influência, mas eu me ressinto disso. Tá certo, tá aí. O Gabriel Galipo, presidente do Banco Central. O Gabriel Galipo, no qual é? O Gabriel Galipo, presidente do Banco Central. Obrigado.